Boa tarde, aqui é Eduardo, do Partido da Causa Operária. Eu venho dar uma declaração de apoio ao que ocupeu o João Jorge contra a perseguição dos bolsonaristas e o senhorismo que vem aí praticando e fizeram agora especificamente contra o companheiro João Jorge, mas que levanta essa perseguição contra todo o partido. A gente não vai aceitar nenhum tipo de intimidação. Caso haja qualquer tentativa de prisão ou coisa assim, eu me disponho a fazer o que for necessário contra isso e acredito que muitas outras pessoas também. Toda a esquerda tem o dever de se pronunciar sobre esse tema, tanto sobre a questão do massacre que está acontecendo na Palestina, quanto especificamente sobre esse pedido de prisão de um militante de esquerda por defender o povo palestino e prestar sua solidariedade. A omissão da esquerda hoje é algo inaceitável. É isso.